Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a juventude, os jovens, as crianças estão deixando de torcer para o clube preferido em função aí da tecnologia, celular, streaming, enfim, os contatos que a internet traz, a gente vai tocar neste assunto porque é muito importante, afinal de contas é um fenômeno que acontece não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O Tiago Correia é especialista na área de estratégia e na área de desenvolvimento e o Lucas Farias tem 10 anos, já participou inclusive da FluTV, ele que gosta dessa área e da comunicação. Tiago, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. O Lucas Farias tem 10 anos e gosta da área de comunicação. Lucas, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. Prazer é meu. Tá certo. Vamos aí então ter o comunicador Mirim aqui na TV Alerje, aqui no Arena Esportiva. Bem, esse momento em que o mundo está passando, que é o momento da transformação internet, que a cada dia ganha mais adeptos, não só aqui no Brasil, como também no exterior. É o aumento da opção de entretenimento, a área de streaming, as transmissões que estão em vários canais aí do YouTube, nas redes sociais, Copa Libertadores da América, a Copa Sul-Americana, o Campeonato Carioca, Paulista, enfim. As coisas estão acontecendo essa transformação. E pesquisas têm sido feitas, principalmente também nos Estados Unidos. E o Tiago Correia mora em Atlanta, nos Estados Unidos, há muito tempo, há uma década e meia. E é dessa área, é conhecedor dessa área. Tiago, o que você pode trazer pra gente de informações a respeito disso? Os jovens estão deixando de torcer, estão deixando de ir aos estádios, estão preferindo ficar na internet, não estão acompanhando mais jogos pela televisão. O que você pode falar sobre isso? Maravilha, Rui. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho desse fenômeno, que eu acho que é um pouco da razão da existência até da nossa empresa, a Gab. O que a gente está observando, e que não é um movimento que é uma prioridade ou uma coisa acontecendo somente no Brasil, ou somente com o clube de futebol, mas todas as ligas esportivas ao redor do mundo têm visto esse fenômeno. Você pega aí uma geração que se chama de Gen Z, geração Z, que é 17 anos pra baixo, está existindo um movimento muito grande de que eles estão consumindo muito menos esporte do que gerações anteriores. E se você entender qualquer um que tem um filho que esteja nessa faixa etária aí, abaixo de 17 anos, observando os próprios hábitos em casa, hoje essas crianças têm acesso às próprias plataformas de entretenimento, seja o computador, mas muitas vezes o telefone, um iPhone, um iPad, um tablet. Você tem aí as plataformas de mídia social ou entretenimento que são focadas nela, o Netflix, como você falou, o YouTube, muito utilizado, a mídia social com o Instagram, TikTok, Snap. O que está acontecendo com essa explosão de entretenimento é que, se você pensar nas gerações mais velhas, e me incluo nessa aí, o amor por um esporte ou por um clube acontecia quase de forma orgânica. Você tinha aí uma televisão que todo mundo consumia ali, a programação, e era aquela programação que sempre passava, não existia on demand, e você escolher a hora que você quer assistir. Muitas vezes, em termos de quando tinha um grande jogo de futebol, os principais canais estavam transmitindo aquele jogo, então não haviam muitas opções de entretenimento digitais, e a família toda se reunia, os amigos se reuniam, e aquilo mesmo a criança, aos poucos, com a idade, ia fazendo parte daquela grande bagunça. Nesses sete, oito anos, você começa a consumir, começa a vivenciar títulos, perdas esportivas, se conectar com as pessoas que são fãs, e fazia parte quase da sua personalidade, de quem você era, da sua cultura. E aí, quando você chegava a 12, 13, 14 anos, muita gente fala, você troca de esposa, troca de casa, troca de emprego, mas não troca de time de futebol. Essa é uma coisa que ficava intrínseca em cada ser humano. Quando você olha para essa nova geração, essas fases que são importantíssimas para o desenvolvimento do futuro torcedor, de consumir em conjunto com aquele grupo, com os próprios pais ou com a família, aquele esporte, não ocorrem. Ele tem, na verdade, uma plataforma que é feita sob medida para ele, com todos os amigos dele já estão interagindo ali, e quando você pensa em economia de atenção, grande parte dessa atenção é devotada nessas plataformas que são feitas para ele. Você não pode depois chegar, quando ele fizer 17, 18, 20 anos, e falar, agora venha assistir o futebol com a gente, venha torcer por esse time, porque essa formação que tinha que ser feita na cidade mais anterior, ela não ocorreu. Eu me lembro, inclusive, Thiago, eu quero ouvir o Lucas também, que tem 10 anos de idade, que gosta dessa área de comunicação, de televisão, de entretenimento, de futebol, é torcedor, é mirim do Fluminense, e joga na escolinha do Fluminense nos Guerreirinhos. Eu me lembro, quando eu era criança, não tinha o quê? Não era garoto, tinha 8, 10 anos, eu montava a Revel, que era aquela, quando a gente fazia os aviõezinhos, a gente montava os navios de guerra, montava os submarinos, e hoje a gente já não tem mais isso. Hoje a gente tem isso aqui, no celular. A gente vai lá com o dedinho, fica conversando, fica falando, o tempo vai passando, e, às vezes, a gente até se perde. Deixa eu saber do Lucas. Lucas, como é que é o teu entendimento, nesse caso, você gosta das redes sociais ou prefere ver o jogo no estádio, estar presente? Cara, eu sempre fui muito fã de ir ao estádio, eu gosto muito da sensação de você estar lá, torcendo e motivando o seu time cada vez mais, mas sempre, eu só vou sempre na medida do possível, né? Mas eu sempre fui muito motivacional a ir no estádio, a torcer, você vê uma galera com muita paixão, com bandeira, com instrumentos, eu acho isso muito importante para você criar um vínculo com o time. Entendi. Esse vínculo que você fala é você ter a intimidade com os torcedores, a intimidade com os atletas, a intimidade com o próprio estádio que você possa frequentar? Sim, é porque se você não for muito de acompanhar futebol, você vai chegar no estádio e você vai ficar meio meio perdido, o que eu digo. Entendi. Você não vai saber lidar com o momento. Então, eu acho muito legal você ter vínculo com o time com isso. Entendi. Tiago, como é que você encara essa opinião do Lucas aí? Tem 10 anos de idade, ele prefere estar no estádio. Ele gosta de estar no estádio. Não, é um barato. E eu acho, eu diria assim, eu acho que isso que o clube proporciona, e essa é a nossa proposta, ela não está só no ramo digital. Eu acho que você visualizando a experiência como um todo para o jovem torcedor, eu acho que você tem realmente que fazer essa conexão do campo digital com a experiência física, que é insubstituível, da torcida, de visualizar o time, os jogadores, uma série de coisas. Então, essa é parte da nossa proposta e o nosso objetivo é criar muitos Lucas aí para todos os clubes que a gente estiver trabalhando. Com certeza. Agora, a gente também vê que, por exemplo, a Confederação Sul-Americana, a própria FIFA, as federações, a CBF, elas têm transmitido os jogos e até as TVs dos próprios clubes no Brasil inteiro, no mundo inteiro tem sido assim, pelas próprias televisões. A Comebol vende a participação das Eliminatórias, da Libertadores, da Copa Sul-Americana, pelas redes sociais. Pela sua experiência, Tiago, isso não é um incentivo para aquele que gosta de futebol, por exemplo, o Lucas de 10 anos. A gente está falando dessa faixa de idade. Crianças, depois os adolescentes, quando chegam à fase adulta, eles ficarem em casa, ficarem no celular, com certeza a gente vê esse movimento como você está falando de sair só da televisão de transmissão normal que a gente conhecia para essas partes de mídia social e isso está sendo consumido por todo mundo, não só nessa fase de jovem de 0 a 18 anos, mas numa fase até posterior, todos nós, hoje, tendo acesso à mídia social, muitas vezes, a gente acaba assistindo um jogo no próprio telefone, está no trabalho, está em algum lugar. o que a gente entende, a gente vê isso muito no mercado, o próprio jogo ao vivo dos 90 minutos que a nossa geração e as gerações anteriores se acostumaram a assistir, principalmente do seu próprio time, muitas vezes, somos fanáticos de futebol, assistimos até de outros times de série B, série C, acompanhando-se, isso não está sendo tão eficaz com essa nova geração que nunca se acostumou com esse tipo de conteúdo. Então, a nossa proposta quando está trabalhando, por exemplo, com o produto que a gente tem junto ao Flamengo e o Flamenguinhos é de criar um conteúdo feito sobre medida para conectar essa geração mais jovem e estamos falando de 0 a 8 anos do produto que a gente tem no Flamenguinhos com a marca do Flamengo e a partir daí gerar um interesse no esporte em si também, na prática do futebol, no clube e que possa ter outras experiências como, por exemplo, vir ao estádio ou como, por exemplo, fazer parte da escolinha do Flamengo, como, por exemplo, fazer parte de todo o ambiente que é criado em volta do clube esportivo, que parte dele é digital e que parte dele é físico. Entendi. Lucas, você disse que prefere estar no estádio do que você estar em casa, mas você, quando não vai para o estádio, você fica em casa. Você ouve rádio, você vê televisão ou prefere assistir os jogos pelo celular? Você gosta da telinha da tua TV ou você prefere ir para o celular? Eu sempre fui muito fã de assistir os jogos pela televisão. Até mesmo quando eu não for para o estádio, eu sempre assisto na televisão, não importa o lugar que eu esteja, não mesmo estiver em casa, mas quando não passa, eu tenho que sempre procurar uma alternativa a ser, seria o celular. E aí seria o celular que você tem como essa opção. O Tiago, é assim mesmo, por exemplo, o Lucas tem 10 anos de idade, você vê que ele tem uma ótima descontura, conversa com a gente de uma forma bem desenvolta. Essa geração vai ser assim? É, a gente espera que sim, né? A gente espera que sim, eu vejo realmente o Lucas, o interesse dele do futebol, o interesse dele pelo esporte ao vivo e essa desenvoltura dele ao falar, eu acho que é um talento especial que que eu acho que é uma carreira que ele já quer seguir, quem que é aos 10 anos já sabe qual é a carreira que ele quer seguir. Ele como comunicador acho que está aí dando passos importantes bem no início da vida dele. Em termos do que a gente vê em geral dos fãs de futebol que talvez não queiram estar tão envolvidos diretamente ou como na minha época todo mundo queria ser jogador de futebol, Ou então técnico de futebol posteriormente ou estar envolvido de alguma forma nisso. Algumas pessoas e as exceções e talvez eu colocaria o Lucas nesse campo que eu tive de experiência queriam de alguma coisa de alguma forma ser jornalistas ou sendo comunicadores ou narradores. Eu acho que cada um vai buscando a sua a sua intuição ou seus objetivos em termos de carreira em algum momento, e ele bastante cedo. Do que a gente viu, por exemplo, dos consumidores e potenciais torcedores, mas não envolvidos diretamente no futebol, normalmente não tem tanto interesse pelo esporte ao vivo ou até pelo clube esportivo como nas gerações anteriores. Esse talvez seja o desafio dos clubes, não com o Lucas, mas com todas as pessoas da geração do Lucas que não tem já essa aptidão desde cedo como ele. Daqui a pouquinho, na segunda parte, a gente vai voltar a falar com você, Thiago Correia, e com o Lucas Farias, um torcedor que gosta dessa área da comunicação, é torcedor do Fluminense e pratica futebol também. Já, já, no Arena Esportiva, mais informações sobre este tema. A internet, esse mundo totalmente digital está tirando o público dos estádios, está tirando o público da televisão e fazendo com que o jovem, as crianças, fiquem no celular? Já, já, a gente vai continuar com este tema aqui na TV Alerje no Arena Esportiva.